E aí pessoal, bom dia pra você, professor de Volopes de Matemática, vem comigo pra mais uma solução. Olha lá, essa questão aí de vestibular, hein? Vestibular pra você. Eu tenho duas retas que elas são paralelas. Professor, como é que você sabe que elas são paralelas? Porque elas possuem o mesmo grau, tudo bem? Ela tem uma distância aí, ó. Basicamente é 2 raiz de 2 a distância entre as duas retas. Mas não é isso que ele quer saber. O que ele quer que você determine? Determine as equações das retas. Ele quer saber as equações das retas, tudo bem, pessoal? Bom, pra isso, nós iremos pegar a definição da equação reduzida aí, tudo bem? Vocês têm no caderno de vocês que esse primeiro M, ele é um coeficiente angular. Ele diz a inclinação da reta. E esse Czinho, ele é o coeficiente linear. Ou seja, é o ponto onde está cortando o eixo Y aí, tá? Tem um ponto que está cortando aqui e tem o outro ponto que está cortando aqui. Que é esses dois pontos que nós vamos calcular hoje, hein? Por que, professor? O grau está aí? Tá. Qual é o grau? 135 graus, né? Só que aí, ó, eu vou te dar um bizu. Você pega esse 135, pega o total que é 180 e subtrai. Que aí você vai ter o ângulo correspondente a ele, que é 45 graus. Como ele está do outro lado, então ele é negativo. Aí você faz o seguinte, qual é a tangente de 45 graus? Na sua tabela, é 1. Como ele está, acabei de falar pra você que ele está do outro lado, então ele é negativo, menos 1. Então a gente só faz, só substituir aqui, ó. Então fica aí Y igual, coeficiente angular é menos 1. Então fica menos 1X mais C. Tá faltando esse C, pessoal. Tá faltando o ponto que corta o Y. Eu vou só organizar aqui pra você o primeiro passo. Passo X pro outro lado, ele fica positivo, mais Y. Passo C pro outro lado, ele fica negativo. Tudo isso igual a zero. Então tá aí o nosso primeiro passo. Tudo bem? Vamos pro segundo passo. O segundo passo, como nós olhamos aqui na questão, ele está te dando a distância da reta ao ponto. Então nós vamos tentar lembrar um pouquinho dessa fórmula aqui, ó. a distância entre o ponto e a reta. Você lembra? Olha que eu vou pôr aqui pra você. Vai ser A de X mais B de Y mais C, tudo isso em módulo, hein? Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A e o B estão bem aqui, ó, do ladinho. É 1 e 1. E quem é esse X e esse Y? O X e Y é o ponto. O X e Y é o ponto. Então, o que você vai fazer? Só substituir. E essa distância do ponto ao raio tá aqui, pessoal. Distância do ponto até o raio aí, ó. Tudo bem? Você vai só substituir. Então vai ficar a raiz de 2 igual... O A é 1. Então vai ficar 1 vezes o X. Coordenada X é menos 4. mais o B, que também é 1, vezes o Y, que é 3. Mais o C. Esse C, lembrando, hein? É o coeficiente linear que corta o Y. O que eu não tenho é ele que eu tô atrás. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que A e B são os dois números que estão aqui do lado, que não aparecem. Tudo bem? Agora vamos continuar. Puxando aqui pra cima. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o meio pelos estrelos. O X-men. Então vai ficar... Primeiro, o número que tá aqui embaixo é 1. Então todo o número multiplicado por 1 é ele mesmo. Eu vou só repetir, né? Então vai ficar... Menos 1 vezes 4 é o próprio, menos 4. O outro, 1 vezes 3 é 3. Mais C em molo. Tudo isso igual... Raiz de 2 vezes... Quanto que dá aqui, ó? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Tudo bem? Beleza? Tô acompanhando aí? Então bora lá. O que você vai fazer aqui, ó? Vamos subtrair. Então vai ficar menos 1 mais C igual a 2. Chegou aqui, pessoal. Tem o change. Qual é o change? Você vai ter duas possibilidades. Por que, professor, duas possibilidades? Porque tá em módulo. Se tá em módulo, a resposta ela pode vir negativa ou positiva. Então você vai ter que imaginar aí os dois universos, ok? Então vamos primeiro calcular. Ela é positiva. Como é que ficaria? Ficaria 1 mais C igual a 2. Positivo. Como é que seria negativo? 1 mais C igual a menos 2. Então você tem aí, ó, duas soluções que podem ocorrer. Então nesse caso o valor de C esse 1 vai pro outro lado então vai ficar 2 menos 1 que vai dar 1. Então um C pode dar 1 ou esse C, ó, ele pode dar o quê? Menos 3. Por que, professor, menos 3? Porque esse 1 tá positivo vai pro outro lado negativo. E fazendo o jogo do sinal vai dar menos 3. Acabou, professor? Não. Nós vamos agora pro terceiro passo que é o passo mais simples que serve você substituir aqui, ó. Tudo bem? Não era o valor de C que a gente tá atrás? Tá ali, ó. Então pode ocorrer X mais Y o C pode dar o quê? 1. Como tem menos então fica menos 1. Já encontrei a primeira equação. Qual seria a segunda equação? X mais Y menos daqui com menos de lá vai dar mais, hein, pessoal? Mais 3 igual a 0. Então chegamos às duas soluções aí. Tudo bem, pessoal? Forte abraço até o próximo vídeo. Tchau!